Olá, aqui é o Pedro Quintanilha do Mentalidade Empreendedora. Hoje eu tô aqui pra falar da 12ª lição que não me ensinaram sobre empreendedorismo. E essa lição eu aprendi quando eu tava envolvido num projeto e eu descobri que aquele projeto, um cara chegou pra mim e falou assim, cara, esse projeto que a gente tá envolvido é uma enganação. Aí eu falei, hã? O quê? É verdade. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti ódio, cara, na vida. Eu já contei isso em algumas vezes, né, pra algumas pessoas. E se você assistiu a série de vídeos do Acelerador Digital, eu conto um pouco sobre isso. E eu tava numa apresentação pra um dos grandes hotéis, assim, do Brasil, né, numa apresentação de venda de patrocínio pra um evento. E aí eu tava com esse cara, ele era um cliente, e ele foi, quando a gente saiu do hotel, ele falou isso, ó, o cliente tá envolvido é uma enganação, não vai dar resultado nenhum pro hotel, não sei o quê. E aí eu falei assim, cara, que doido, eu tô empreendendo, né, eu tô buscando desenvolver isso aqui por causa das pessoas. E esse cara tá dizendo que isso não vai dar resultado. O que que eu faço? Né, eu era funcionário de uma empresa de consultoria naquela época, pedi pra sair daquele projeto. Coloquei meu emprego em risco pra não ir contra a minha consciência, aquilo que eu valorizava, tá ligado? O que aconteceu foi o seguinte, quando eu tava voltando pra casa, de ônibus, eu saí do carro, tava de carro com o cara, desci do carro, irritadíssimo. Aí eu comecei a pensar numa história que deu origem a essa lição. A história foi a história do perseverante, e é mais ou menos assim, o perseverante queria chegar até o céu, e aí ele perguntou pro esperto como fazia pra chegar até lá. O esperto chegou pra ele, deu uma pá pra ele, falou que pra ele chegar até o céu, ele precisava cavar. E aí ele começou a cavar, 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 cavar. E quanto mais ele cavava, mais distante ele via que tava ficando do céu. E o resultado, como ele era perseverante, ele continuou cavando, 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 cavando. O resultado foi que o perseverante morreu soterrado. E naquele momento eu me vi nessa condição, perseverando numa coisa que tava indo errado, que era errado. Eu tava perseverando em um carro que ia bater de frente com uma parede. Por quê? Porque se eu fosse contra a minha consciência, eu ia colocar em risco algo que era muito maior do que o meu emprego, muito maior do que tudo isso, que era eu. Era a minha consciência, era algo que ia ser ruim comigo. E aí eu decidi sair daquele projeto, eu decidi tomar essa decisão. Eu aprendi essa lição, que perseverar no caminho errado pode ser, é ou pode ser, né, é uma grande burrice. Então, não perceberem no caminho errado. Essa é a minha dica pra você, espero que você aproveite isso daí. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, assina o canal e deixa um comentário aqui, que eu vou ficar muito feliz de ouvir aquilo que você tem a dizer. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Um grande abraço e até a próxima.